Eu procurei no mercado um queijo de cabra bem cremoso para, então, temperá-lo, como eu fiz no tartar de beterraba. Só que, infelizmente, eu fui a quatro mercados e não achei. O que eu achei foi esse queijo de cabra aqui, já temperado com ervinhas. Então, no caso, se você não achar um queijo temperado já, porque aí você já tem um passo adiante, é só você comprar o queijo cremoso, sem tempero, e colocar ervinhas de sua preferência. Eu tenho aqui 90 gramas de queijo. Vou colocar aqui nesse pote e vou colocar um fio de azeite. Vamos dizer que eu tenha colocado uma colher de sopa. E vou amassar. O meu queijo, já devidamente amassado, eu vou adicionar a ele um quarto de xícara de figos. Vou juntar agora duas colheres de sopa de nozes, que eu cortei grosseiramente. Creme de ricota. Eu tenho 100 gramas aqui. Eu tenho aqui uma forminha de silicone, que eu forrei com plástico filme. O ideal agora é você ir quase que amassando a mistura para que entre aqui em toda a superfície da forma coberta com o plástico filme. Vou dar uma paradinha agora e vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer sempre, que é dar uma batidinha para dar uma nivelada. Eu gosto também, quando eu faço isso, vocês viram que sobrou plástico para fora, que é justamente para você poder fechar. Então, agora aqui a gente vem aqui para cima e você acaba acertando quando você coloca o plástico. Agora, essa minha preparação vai para a geladeira. Após 24 horas na geladeira, reposando e aprimorando o sabor, aqui está a minha terrina. Então, agora eu vou abrir e vou colocá-la direto no prato. A forma já fez o trabalho dela e agora é só a gente retirar, então, o plástico. E temos aqui a nossa terrine maravilhosa.